Senhoras e senhores vereadores, em primeiro lugar eu gostaria de repercutir e agradecer, vai ter oportunidade de saber disso, ao nosso vereador Gustavo Toigo, que se encontra, passou por lá, pela cidade de Bilbao, e ele remete para nós aqui no Facebook uma foto muito linda, né, das bicicletas compartilhadas lá na cidade de Bilbao. Bom, aliás, fiquei com uma ciumeira dessa cidade, né, uma ciumeira, né, porque tudo de bom nessa cidade, uma gestão democrática, a cidade limpa, né, acolhedora, e é uma cidade industrial também, muito parecida com a nossa. Muito parecida com a nossa. Vereadora Tatiana, eu lhe cumprimento pela iniciativa, o Vossos Filipe está entrando há pouco tempo na casa, mas eu lhe diria que outros vereadores já se dedicaram demais até essa questão das ciclovias, né. Eu mesmo acompanhei, o vereador Beltrão também acompanhou há muito tempo, né, todo o projeto desenvolvido pela CEPLAN, Juarez Marquiora, a frente principalmente, né, onde se trabalhava a questão da ciclovia daqui ao desvio risco, utilizando aí os trilhos, né. Esse projeto está pronto lá, né, lamentavelmente não foi implementado, não se arrumou recursos, não é por falta de vontade do prefeito Sartori, do prefeito Alceu, é a questão de estabelecer prioridades, como também não é prioridade para esse governo que está aí. Eu acho que Vossos Filipe vai se dedicar, como o vereador Gustavo Toigo está se dedicando, a questão do desenvolvimento econômico, da questão do turismo, mas não tem contrapartida lá do outro lado. É um governo de desmonte, né, da cidade. Então, lhe admiro, toque e fecha, vai ter o apoio de vereadores que são apaixonados por isso, como o vereador Filipe, eu tenho certeza, é um dos que mais tem tocado nesses assuntos, nesses anos que estamos aqui, mas, de fato, falta, lá do outro lado do passo municipal, alguém que veja isso como prioridade. Nós fizemos algumas tentativas, inclusive aqui na Câmara, né. A própria Câmara, quando fui presidente da Casa, fizemos dois passeios ciclísticos, né, tentando puxar os vereadores para essa pressão para cima do Executivo, né, para que tratasse essa questão da mobilidade através de bicicletas como uma questão prioritária na cidade. Eu também entendo que hoje a tecnologia, não tem mais morro que tu não suba, né, eu andava com uma acolóizinha, né, motorizada, né, e ia por tudo que era lugar dessa cidade, né, botava até a mulher na garupa, né, não tinha problema nenhum, né, ia, tocava e ia embora. Então, a questão hoje, de fato, Caxias tem essa característica, né, dos morros, né, mas tem muita área plana, né, vou pegar, eu me deslocava de bicicleta do bairro Cruzeiro, eu trabalhava na Pizani, então eu saía do bairro Cruzeiro com a bicicleta que meu pai me deu, saía pela Luiz Miquelão, tudo planinho, né, o problema era quando voltava para o bairro Cruzeiro, era, tinha um morrinho do Travessão Cruzeiro lá, que era, aí não tinha como, né, tinha que descer da bicicleta e empurrar, né, duas quadras para cima. Mas se viesse por cima pela Bortoluzene, não teria, não tinha problema, dava para vir sem problema. Então, sempre tem alternativas, né, sempre tem alternativas. Então, essa luta é uma luta boa, a vereadora Tatiana, então, nesse sentido, tem meu total apoio e registrar mais uma vez, quem dera, a gente fosse que nem Bilbao, né, tivesse gestores, alinatadores, que tivessem essa visão, né, vereadora Paula, de modificar a cidade, porque, de fato, a cidade está largada às traças, né, a cidade está sendo desmontada e largada às traças. Obrigado, presidente. Vereadora Gladys. E aí E aí E aí E aí E aí E